Como já é tradição, Casa Correio Grande do Sul tem ambientes que estão no Hotel Lagueto. Esse daqui é um deles, é a suíte, Matrimônio um suíte, Juliana. E a Juliana que tinha participado no Hotel Lagueto, do desenvolvimento do design de interiores do próprio hotel há quatro anos. É isso, Juliana? Isso. Eu tive a oportunidade de participar da elaboração do projeto de interiores no escritório que eu trabalhava anteriormente. Então, foi uma experiência bem legal poder estar fazendo a Casa Correio aqui. É a sua primeira Casa Correio. Isso, primeira vez que estou participando da mostra. E como ela já tinha, então, feito, trabalhado no desenvolvimento do design de interiores do Hotel Lagueto, ela já conhecia tudo. Do hotel, ela já sabia tudo, dimensões, todas as especificações. Ah, sim, facilitou bastante saber as necessidades do hotel. O que é legal é que os ambientes aqui do Hotel Lagueto, que são da Casa Correio Grande do Sul, agora, permanecerão assim, não serão desmontados. Então, você tem a oportunidade de se hospedar num ambiente de Casa Correio. Ainda ninguém se hospedou aqui na tua suíte. Isso, ainda não está liberada para a locação, mas, a partir do término da mostra, o pessoal pode vir se hospedar aqui, as noivas, para se arrumarem. Suíte matrimônio, está virgem ainda! Ninguém estreou a suíte matrimônio. Bom, você queria fazer um espaço para que os noivos viessem desfrutar da sua noite de núpcias. E aí, o que chama atenção no quarto, quando a gente chega, é essa cabeceira de cama, meio monumental. Eu vou explicar um pouquinho do conceito, para o pessoal entender melhor. Como a Casa Corre está fazendo 25 anos, e são as bodas de prata do evento, a Casa Correio Grande do Sul. Então, eu resolvi homenagear o matrimônio, que são as relações duradouras, assim como a mostra. Então, por isso que eu utilizei os tons neutros, todos os metais são prateados, e a cabeceira da cama eu fiz com um desenho que lembra o resplendor do Espírito Santo, para simbolizar a luz necessária para o sucesso do munhão matrimonial. Olha só que otimista! Olha, o Denis está falando... Tô otimista, as relações duradouras como matrimônio. Gostei da explicação, muito bacana. Então, a gente tem aqui uma representação nessa cabeceira, que é do material acolchoado. Isso, ela foi toda recortada laser, e o meu estofador, que fez tudo, fez a parte de estofaria, assim. Acho que ficou bem interessante. E na cor prata, por conta dos 25 anos, ela tem uma iluminação por trás, toda a cabeceira com espelho. As suítes aqui são completamente diferentes dessas. Então, tudo o que você está vendo aqui foi colocado pela Juliana. Atrás, a gente tem um papel de parede, também bem festivo, né? Esse papel de parede, se a gente olhar ele bem de perto, ele tem uma textura que parece um coraçãozinho, né? E, de longe, ele parece que só tem esses pontos prateados, né? É. E aí tem um rodateto que acompanha o quarto todo, né? Porque toda a parede foi revestida aqui. Isso, a gente fez todo o mobiliário em laca fosca, né? Então, o rodapé, os rodaforros e os rodapés também foram feitos no mesmo material. E você fez uma moldura para a cortina. É um veludo? Isso, a cortina, esse reposteiro é um veludo molhado, né? E a persiana que a gente tem atrás é uma rolô com blackout para dar conforto, né? Para o hóspede, legal. Bom, mais uma vez, a cortina de veludo, que a gente tem visto muito esse ano em Casa Cor. Bom, aí tem uma coisa aqui, Denis, que eu acho que você tinha... Ou se quiser ir lá dentro e mostrar por lá, o banheiro é aberto. Quer dizer, tem um vidro aqui. Isso é uma coisa interessante, porque em quartos a gente vê muito isso, em quartos de Casa Cor. E toda vez que a gente vê um banheiro aberto para o quarto, eu pergunto se os clientes, os arquitetos, pedem e aceitam. Normalmente, eu vejo que os homens aceitam mais do que as mulheres. Assim, eu já fiz uma casa, né? Até estou terminando a reforma agora. E nessa casa a gente fez uma proposta bem parecida de como está aqui. Eles adoraram, né? Mas aqui, como tem pessoas que não gostam, né? De ter essa visibilidade, não ter tanta intimidade, eu deixei uma opção de baixar a cortina metálica, né? A persiana. Ah, então a gente tem uma persiana aqui. Deixa eu ver como é que baixa. Está vendo? Se a pessoa quer um pouco mais de privacidade ou se na noite de núpcia já quebrou o pau com o noivo, tem a chance de se esconder. Para cada um no seu espaço. Não me vem com isso. Vai lá, acerta o check-out da minha vida. Não. Acho que é interessante de falar que esse é um lançamento da Hunter Douglas, esse modo de abertura. Chama Magnaville. Ele abre o vão duplo. É uma persiana simples, mas que tem esse diferencial, né? Muito bem. Então tem aqui a persiana para isolar. Vamos ver o que mais que a gente tem. Ah, tem essa luminária também. Chama bastante atenção. Esse conjunto de arandela. Isso. Eu fiz uma composição. Eu adorei a arandela, né? Mas como eu queria uma coisa que tivesse volume, então a gente fez essa composição com várias arandelas, né? Para ganhar esse volume. Muito bacana. Ficou muito legal. Quando você olha, você tem a impressão que é uma só, depois você vê que é um conjunto. Bom, aí no banheiro você fez essa bancada, essa pia toda com... Isso é pedra natural? Sim. É um mármore nacional, inclusive. Que eu utilizei ele para fazer uma composição com o revestimento que a gente tem nas paredes e no piso do banheiro. O que é? Um porcelanato. Um porcelanato. Aí temos ali a ducha. Aqui nessa suíte não tem banheira, né? Não. Não, a gente tem apenas o chuveiro. Tem uma brincadeira com luz ali, olha. Está vendo que está mudando de luz? Estou ficando meio verde, meio vermelho. Eu coloquei uma cromoterapia aqui para dar um toque especial para o banheiro. E fez um trabalho no forro aqui também para fazer uma iluminação. Isso, uma iluminação mais indireta. E o espelho aqui eu desenhei também. Ele tem espelho para os dois lados, né? Tem para o quarto também. E eu fiz a estrutura dele que pudesse funcionar como um toalheiro também. Muito bacana, então. Porque daqui você pendura. Ah, que bonitinho que ela fez. O detalhe. Os noivos serão muito bem recebidos. Quais serão os primeiros noivos a ocupar o espaço? Tem ainda um cantinho que a gente precisa ter no hotel. Sempre um office pequenininho com uma luminária ali. Isso, o roupeiro também, que está com o frigobar embutido. Acho que é legal falar também do piso, que é um piso vinílico, que tem uma textura de tecido. Acho que esse piso está bem moderno. E está à venda em uma das parceiras da Casa Cor. Quem é? A Belo Banho. A Belo Banho também fornece papel de parede? Fornece. Papel de parede. O tapete de quem é? A Jasmine Tapete. E deve ficar aqui depois? Será que a Jasmine deixa o tapete para cá? Acredito que eles vão entrar em negociação com o pessoal do hotel. Para que a suíte fique completa como está aqui. Muito bem. Muito bom. Então, quais serão os primeiros noivos a ocupar a suíte da Juliana? Saberemos logo mais. Desejo a eles boa sorte na ocupação dessa que é a Matrimônio Suíte. Ju, você tem Instagram? Tenho. É arrobarqueecoelemento, que é o nome da minha empresa. E convido vocês a me seguirem lá para conhecer mais do meu trabalho. E também, quem puder vir visitar aqui o hotel, a gente está fazendo um sorteio para concorrer a quatro pernoites aqui. A pessoa pode escolher em quais das suítes ela quer ficar. E acho que vale a pena a visita. É só se inscrever? Não precisa nem responder nada? É, não. É só se inscrever e colocar na urna. É mesmo? A gente gosta mais fácil que o desafio do dia. Muito bom. Então, se inscreve aqui mesmo no hotel. Isso. Só chegar aqui e pedir ali na recepção que o pessoal fornece. Muito bem. Só até o dia 21 de agosto, que é o período de mostra de Casa Cor. Isso. O sorteio, sim. Mas o quarto fica. Para sempre. Muito bom, Juliana. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que a gente se veja em outras Casa Cor. E a gente vai continuar com o TV Casa Cor ao vivo hoje mostrando esses ambientes de Casa Cor Rio Grande do Sul que estão aqui no Hotel Lagueto, em Porto Alegre. E a gente vai continuar com o TV Casa Cor.